Então vamos para os bugs da semana, desta vez do Insanxia Awakening. Então o vídeo do Saksapuri vai ser adiado um pouquinho, mas em breve sairá aí no canal. Porque vamos ver se vai ter alguma manutenção urgente no nosso Insanxia Awakening. Então, primeiro vamos falar só da primeira novidade, né? A primeira novidade ficou bem redundante. Então eles acrescentaram aqui, ó, já as flores. Eu vou abrir aqui as flores pra vocês verem. Que você, pra quem, né, pegou a dica aí da semana passada pra guardar, desta vez, né, a GT, ela deu uma corrigida aí no... Né, não desapontou a gente com a atualização referente ao prometido, que iria acrescentar as flores, né, da casinha lá do Oneiros e da Marechal. Então vamos ver se já apareceu aqui de novo. Olha lá, já apareceu, então estamos conseguindo upar finalmente essa casa. Mas lembrando que o próximo personagem que vai entrar aqui é o Verônica. E já tem vídeo no canal, se vocês ainda não viram o vídeo, um personagem que eu estou bem hypado em testar. Vai ser aquele sacrifício, como sempre, né, pra gente deixar ele tudo 5. Qual é a minha Zohirra? Que até hoje, mesmo eu fazendo aí as 60 semanais, gastando em 400 e 500 gemas em banner, né, gastando mais que umas 600 gemas por mês, ainda a minha Zohirra não está tudo 5. Mas pelo menos agora, pra quem tem flores aí guardadas, eu estava guardando aí para Estrela Demonica Cintilante, já pode começar a upar pro Oneiros ficar mais monstro do que já é. E também pra Marechal ficar mais monstro, não, mais incomodativo, né, não é roubada, mas ela incomoda bastante do que já é. Beleza? Então, muito bom essa novidade aí, mais preguiça, porque de upar ali, que minhas flores, vocês viram, né, fica agarrando fácil no game. Agora, a segunda... Agora vamos começar nas partes dos bugs, tá, galera? Então, vocês podem ver aqui, né, temos aí a Atenia, ela foi alvo de um bug da semana. Então, passando aqui nas skins pra vocês conferirem, que tá tudo normalzinho aqui. Eu ia gravar um vídeo com o gameplay dela, mas, infelizmente, não deu certo, mas ela está assim, ó. Sim, a Atena tá com bug visual, tá, então vamos deixar registrado aqui o bug dela. Caso vocês estão fazendo aí duelos sagrados, por exemplo, ela estará bugada aqui também, então dá pra gente ver como é que vai ficar a animação da deusa Atena bugada, isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na deusa Atena bugada. Inclusive, vamos ver até se a gente... Aqui, ó, toda bugada, coitado. Então, vamos lá. Isso aqui é um do... Não é pra gente ter fazendo alguns testes aqui com o Saksapori pra sair review dele. Então, chegou ali a Atena buffada, vamos colocar a velocidade 1 aqui. Vamos ativar o plano bugado. A cabeça dela tá assim, no lado do cotovelo, né? Então, isso aí é a Atena bugada, super estilosa. Isso aqui, inclusive, já aconteceu com a Saori há uns 2 anos atrás, tá? E eu não sei se eu tenho vídeo de gameplay dela, mas se vocês quiserem... Ou foi com a Atena, eu não sei se foi com a Saori ou com a Atena. Se foi com a Saori, eu vou deixar esse vídeo nos cards, eu acho que ali eu já tenho gameplay também. Então, vamos usar a outra habilidade dela, o ataque. E essa aí é a Atena, galera. O que vocês acharam desse novo visual da Atena? Agora, o próximo bug é um bug que esse aí, graças a esse bug, vai ter alguma atualização urgente. Eu acredito que o bug da Atena não é motivo pra eles fazerem alguma atualização no game. Se eles não consertarem esse bug da Atena, ele deve ficar até a próxima quarta-feira, tá? Com essa coisa estranha que ela ficou. Mas o próximo bug é um bug que vai ter que ser urgente o conserto. Porque isso aí... Quem tentou jogar hoje à tarde PVP... Deve ter se deparado com isso daqui, ó. Uma estrela, não tem as cinco estrelas aqui. Já tá a informação de uma vitória aqui, como se estivesse pra pegar baú sem eu ter feito as missões dos duelos galácticos. Foi reportado, né, por outros jogadores também, que está zicado assim. Então, isso aqui é um bug, tá? Quando, hein? Quando que vai consertar esse bug aqui dos duelos galácticos? Se você participa de grupos e tal, em algum momento a galera vai falar que tá atualizando o jogo. Ou se você entrou, atualizou o jogo novamente, além da atualização de manhã, né? Se você ainda não entrou no jogo, vai ter ainda atualização da semana, né? De quarta-feira. Mas se você já entrou e já atualizou, vai ter que aguardar uma segunda atualização. Porque somente quando tiver a segunda atualização que talvez eles devem estar querendo corrigir os duelos galácticos. Isso sim é um motivo pra ter uma atualização de urgência, tá certo? Então o lance é mesmo só aguardar. Ah, mas eu... Todo mundo tá sendo prejudicado, não é somente você. Então se... Ah, eu vou perder a oportunidade de subir na ranqueada. Outros também poderão perder a oportunidade. Ah, eu só tenho quarta-feira pra jogar. Aí é vida segue, né? Mas isso aí já é uma coisa mais individual. Mas todo mundo que tentar subir na ranqueada hoje não vai dar. E assim, o lance é, quando acontecem esses bugs, normalmente nós seremos recompensados. O que eles poderiam dar como recompensas pra gente? Além de talvez alguns diamantes bem naruleros, sei lá, 100, 200 diamantes e tal. Talvez, sei lá, alguns fragmentos de livros azul, acho que não. Eles podem dar aquelas estrelas de derrota de duelos galácticos. Que é interessante, essas estrelas que a gente tem pra... De duelos galácticos, que eu não lembro qual que é o item aqui, pra falar a verdade. E quando você tem uma derrota, você não perde estrelas. E aí, se eles darem, por exemplo, umas 5 estrelas, é como se você já tivesse 5 wins, entre aspas, né? Lá nos duelos galácticos. Eu acho que isso pode vir como compensação. É isso daqui? Isso daqui é pra acelerar. Isso aqui é o bilhete. É, eu não tenho aqui não. Acho que eu já gastei todos os meus, principalmente ontem, né? Pra quem viu a live ontem, eu fui testar algumas builds lá. E as builds não estavam, mas build tão legal assim. Tive bastante derrota. Mas eu acho que eles vão dar aqueles itens de não perder estrelas dos duelos galácticos. Então é isso, galera. Esse aí foram, então, algumas das novidades de hoje, né? Que eu não comentei, referente às flores, né? Eu falei ontem, mas eu não cheguei a testar. Então tem as flores. Tem o bug da Athena, que é somente visual. Aparentemente, ela não está sendo prejudicada ou fazendo alguma interação indevida com o game. De alguma outra forma, até mesmo que esse bug é repetido. E temos aí o dos duelos galácticos, que eu acho que eles podem compensar com estrelas. Talvez. E lembrando também que já atualizou a loja de estrela. Já podemos pegar aqui a skin do Yoga Divino. Muito bom. A primeira vez que ela vem como free to play aqui pra gente, tá? E já temos a próxima rotação. A China não é... já veio, tá? Aqui pra gente. Nebulosa, ninguém se importa. Então a China não vai ser nenhuma novidade pra ninguém. Deixa eu mostrar aqui que se eu tenho a China é porque ela já veio. Se eu não tenho a China, porque não veio. Mas a China já tem, então ela já veio free to play. Então não será uma skin inédita semana que vem, tá? Então é isso. Apresentados os bugs, só mesmo pra vocês. Ah, o meu jogo tá bugado? Não. O servidor... o jogo tá bugado. Não é o seu jogo. É o jogo tá bugado. Nos duelos galácticos e na Atena, somente na gameplay. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês identificaram algum outro bug que eu não passei ainda, deixem aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho